Pessoal, já que estamos aqui, eu não poderia deixar de passar essa oportunidade. Vamos falar aqui de uma especialidade do capim, como já mencionei lá atrás. Mas primeiramente, não se esqueça de deixar aquela chicotada no like. Pessoal, não se esqueça de dar aquela chicotada no like, repasse para os seus amigos, seus parentes, seus aderentes, pessoal, se uma pessoa compartilhar os nossos vídeos, já dá um engajamento bem bacana, às vezes tem um pessoal que parece que até gosta dos nossos conteúdos, mas por um quê e um porquê, não compartilha, não comenta, não fala absolutamente nada. Pessoal, os nossos vídeos, os meus conteúdos são importantes muito, são, vamos dizer, são educativos e informativos. eu faço aquilo que muitas pessoas não se propõem a fazer, pessoal. Eu, claro, eu estou fazendo o que gosto, fazemos o que gostamos, mas eu tiro um tempo para me vir aqui fazer um vídeo desse, fazer um conteúdo de informação, de educação. eu acho que mereço um like aí, um comentário, enfim. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, não sei se na sua região tem, me responde aí se tem na sua região. capim meloso, capim meloso, capim mineiro, ele é paladável, o gado gosta muito dele, o animal, o cavalo, mas ele é um pasto fraco pessoal, fraco, um capim fraco. aqui, você vê as folhas dele, as folhas dele são meio amarrosada, ele é um pouco que parece com o capim, agora que me fugiu com o capim, caramba, ele lembra, como chama, como chama, pessoal, me desculpa aí, mas fugiu, meloso não, né, pessoal, me responde aí, com qual esse capim se parece, com qual a semente dele se parece, ó, ele é muito paladável, ó, na minha região tem bastante dele, ó, capim meloso, capim mineiro, responde na sua região se tem ele, com qual capim ele parece, se ele chama aí na sua região de capim meloso ou capim mineiro, aqui ó, você vê, ó, tem bastante dele, o gado gosta muito, gosta pra caramba, pessoal, eu vou mostrar uma outra, uma outra peculiaridade aqui, que é o cariru, o cariru, pessoal, ele é uma planta medicinal, é uma planta que você pode fazer afogadinho, é uma planta que o porco gosta, quem no tempo de criança aí, que nunca foi lá e pegou um cariru desse aqui, só pra ver o porco comer, comer o cariru, ó, mas os espindelos é terrível, viu, vocês conhecem o cariru, esse aqui é o cariru, e essa aqui, é o capim meloso ou capim mineiro, responde aí, se na sua região tem, se você conhece, eu pesquisei um pouco a respeito do capim meloso e do capim mineiro, eu não encontrei, assim como eu pesquisei sobre um outro, outra pastagem ali, que eu vou estar mostrando agora pra vocês, que eu também não encontrei, beleza? Deixa aquela chicotada no like, que o vaqueiro agradece, obrigado.